O Chão Frio Eu sei que as tuas palavras costumam ser Feito sombra no inverno Frio como o avesso do inferno Nesses dias em que o sol não quer nascer E as mentiras descaradas Ousas manter fera presa e mal alimentada Ousas manter essa máscara fingida Que tu usas como rosto Vai se desmanchando o dia a dia De a pouco a pouco E eu não quero mais pouco Eu não quero mais pouco Eu quero mais é que você se foda O Chão Frio Cova da Minha Sala Costuma ser Mais macio que as tuas palavras Costuma ser Feito sombra no inverno Frio como o avesso do inferno Nesses dias em que o sol não quer nascer E as mentiras descaradas Ousas manter Fera presa e mal alimentada Ousas manter Essa máscara fingida Que tu usas como rosto Vai se desmanchando Dia a dia por favor Pouco Eu não quero mais Pouco Eu não quero mais Pouco Eu não quero Eu não quero mais Pouco Eu não quero mais Pouco Eu não quero mais Eu quero mais é que você se foda